E aí galera, sejam muito bem-vindos às principais lives de hoje. Vamos conferir a programação de lives pra essa terça-feira, dia 29. Se faltou alguma live, galera, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sem mais enrolações, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E às 19h, a live diária com o DJ Sample rola no YouTube às 19h também. Uma super live às 20h com Suzy Navarro e também Lani Santos e ainda Yara Pamela. E muito mais outras atrações, você não pode perder, galera. A super live às 20h no YouTube, link na descrição e vamos para a próxima. E também a super live da Terça do Modão com Beluco. No bloco da admiração, você não pode perder Beluco contra Israel e Rodolfo e muito mais às 21h no YouTube, galera. Vamos conferir a próxima live para esta terça-feira, dia 29. Confira a próxima. E em seguida, uma super live para você curtir com a banda Mala Sem Alça e também Banda Sem Estresse. Você não pode perder, galera. Rola no YouTube às 21h30, link também na descrição. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje. Terça-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Ter live então tá aí para você curtir. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri